O círculo restaurativo, ele aborda vários temas. Cada vez que tem um encontro, é um tema diferente. Hoje, por exemplo, nós vamos abordar a questão do bullying, que ele já é uma proposta que vem da jurisprudência. E quantas vezes são feitos esses encontros? Esses encontros, eles são feitos de acordo com a necessidade da unidade escolar ou de qualquer outra repartição. Depende do que são solicitados lá no fórum. E aqui na escola, acontece uma vez ao mês. Está acontecendo uma vez ao mês. De que forma? Em uma semana é com uma turma, na outra é com outra turma. Por isso, acaba sendo duas vezes ao mês. E quais são os benefícios de fazer esse encontro aqui? Um autoconhecimento, avaliar o seu eu. Porque nesses encontros, a gente não trabalha o julgamento. Uma das coisas que é feita lá é a diretriz. O que é essa diretriz? Seria um combinado. Nesses encontros, eu não posso falar do outro. Eu só falo de mim, apenas de mim. Falo dos meus sentimentos, do que eu acho sobre o tema abordado. Qual é o meu ponto de vista da situação? Então, isso é de extrema importância trazer momentos como esse aqui para a escola, né? Com certeza. São momentos de autoconhecimento, de empatia. E principalmente, fazer a junção, o olhar, o olho no olho. Porque com a pandemia, isso acabou ficando disperso. Acabamos ficando o quê? Muito refém à tecnologia. Durante o período da pandemia, nos afastamos fisicamente. E hoje, a gente enfrenta grandes problemas, não só na educação, mas de modo geral na sociedade, devido a essa situação.